Boa noite, pessoal. O Datafolha acaba de divulgar agora a sua última pesquisa para a eleição da República. E, para quem leu a reportagem, nota que houve uma queda do Bolsonaro de três pontos e o Haddad subiu esses três pontos. Então, havia uma diferença de 18% na semana passada entre um e outro e essa diferença agora é de 12 pontos. Bom, na realidade, esses 12 pontos, 56 a 44, significa dizer que se o Haddad crescer 6, o Bolsonaro vai descer 6. Então, vai ficar 50 a 50 e quem tiver um voto a mais ganha as eleições desse domingo. Então, estou gravando esse vídeo para dizer aos companheiros e companheiras que são apenas 7 milhões de votos que separam hoje o Bolsonaro do Haddad. E esse é o número que a gente tem que trabalhar em três dias. Ou seja, o nosso povo, as pessoas que acreditam na democracia, as pessoas que acreditam que é possível a gente manter o nosso país sob a democracia, e precisamos trabalhar incessantemente nesses três dias para darmos a virada exatamente em 7 milhões de votos. 7 milhões de votos porque no primeiro turno nós tivemos 107 milhões de eleitores que votaram. Desses, 10 milhões anularam ou deixaram o voto em branco. Então, nós precisamos ir à luta ou tirarmos indecisos ou brancos e nulos e uma pequeniníssima parcela dos eleitores que ainda dizem que votam no candidato 17. É isso. Uma boa noite para vocês.